Os alimentos diet são direcionados para a população diabética. Todos podem comer, mas a característica principal deles é não ter açúcar. Então o diet não tem açúcar. Os alimentos chamados light são bem variados. Então o alimento light pode ter menos qualquer coisa. Então ele pode ter menos calorias, ele pode ter menos gordura e pode ter menos açúcar também. Em geral, todos os alimentos light são menos calóricos que os produtos originais, os normais. Mas eles podem ter o chamado light porque ele tem menos 25% de calorias. Light porque tem 20% menos colesterol. Chamado light porque tem 20% menos açúcar. Enquanto que o diet é aquele que não tem açúcar.